Seja bem-vinda, bem-vindo à menor basílica do mundo, Santuário da Piedade, quase dois mil metros de altura, casa de Nossa Senhora. Fechamos mais uma semana da melhor de todas as maneiras, experimentando o colo da Mãe Piedade, amparo para os desamparados. Somos filhos perdidos à procura de nós, experimentando as paixões que nos dilaceram. Então, nesta hora, permita-se o colo da Virgem Mãe e Senhora da Piedade, olhar que cura, amor que nos devolve a nós. Seja bem-vinda, te acolho você que reza conosco pela Rádio América, pela TV Horizonte, maiores rádios católicas de Minas Gerais e rádio e TV da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente com confiança as suas orações e aquilo que você não puder e não souber pedir, o Espírito intercede em favor de sua fraqueza. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os rios e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha bem amada de Deus, Pai. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, a mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, a esposa fiel do Espírito Santo. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Santa Maria Madalena. Rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai, nós os pedimos, o Santo Padre, o Papa, nosso Arcebispo Todo-Clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Descanso em teu colo, me lanço em teus braços, suavemente me rouba de mim, em ti eu me refaço, e abro todo o espaço, para que Deus possa vencer. No primeiro mistério, contemplamos a dor, a agonia de Jesus nosso Senhor. Meditaremos a paixão do Senhor, nesta noite, sobre a perspectiva feminina das grandes mulheres de flor e de aço, presentes nas Sagradas Escrituras. Meditamos, então, Mateus 26, versículos 6 a 13. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Uma mulher aproximou-se dele com um frasco de alabastro, cheio de bálsamo caríssimo, e derramou-o na cabeça de Jesus, que estava à mesa. Vendo isso, os discípulos se irritaram, dizendo, Para que este desperdício? Este bálsamo poderia ter sido vendido por um bom preço para dar aos pobres. Jesus percebeu e disse-lhes, Por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Os pobres sempre têm desconvosco, mas a mim não terei sempre. Quando ela derramou este bálsamo e sobre o meu corpo, fez isto em vista do meu sepultamento. Em verdade, vos digo, onde for proclamado este Evangelho, no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Nesta passagem tocante das Sagradas Escrituras, vemos que o amado deseja ser consolado. O Cristo, às vésperas de sua paixão, diante da incompreensão dos próprios discípulos, encontra espaço no coração de uma mulher. A cena é desajustada. A casa é a de um leproso e de uma mulher, como tantas outras, certamente, sem muita dignidade na época de Jesus. No entanto, ele diz que onde quer que o Evangelho fosse proclamado, o Evangelho anunciado pelos apóstolos, jamais se haveria de esquecer o gesto desta mulher, que antecipa com o seu amor a paixão de Cristo. Esta mulher ecoa as dores de tantas mulheres no seu silêncio, em suas incompreensões, em suas angústias, em seus medos, em suas inseguranças, mas também em suas glórias, em sua perseverança, em sua paciência. As mulheres raciocinam a partir dos próprios sentimentos, lá onde só o amor é capaz de alcançar. Meditemos neste mistério do Cristo, que ora e na sua oração se entrega, a entrega de tantas mulheres que continuam sendo consolo a Jesus Cristo. Já que na carne de tantos filhos, presos, dependentes, fugidios de si, perdidos, o Cristo continua a sofrer e a padecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da Vossa misericórdia Abençoe o Santo Padre, o Papa Nosso Arcebispo, todo o clero Nossas famílias, as famílias do mundo inteiro E dai-nos a saúde e a paz Amém Um segundo mistério Na flagelação Torturaram seu humilde coração Contemplamos Lucas 8 Versículos 42 a 48 Enquanto Jesus ia caminhando A multidão o comprimia Havia uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia E tinha gasto toda a sua fortuna com médicos Sem que alguém conseguisse curá-la Ela por detrás Aproximou-se de Jesus Tocou na borla de seu manto No mesmo instante a hemorragia estancou Jesus então perguntou Quem foi que me tocou? Enquanto todos negavam Pedro disse Mestre As multidões te apertam por todos os lados Jesus porém disse Alguém me tocou Eu percebi uma força saindo de mim Vendo-se descoberta A mulher tremendo lançou-se por terra Aos pés dele Diante de todos explicou a razão Por que tocara nele E como no mesmo instante ficará curada Jesus então lhe disse Filha A tua fé te salvou Vai em paz Este movimento da fé A procura da fé está a Cristo Durante todo o seu caminhar Na Judéia Na Galiléia A Jerusalém E lá onde Personagens masculinos Têm o seu coração endurecidos Cheios de si mesmos Os fariseus Os saduceus Os próprios discípulos de Jesus Cristo Não raro Esta mulher consegue encontrar A preciosidade da fé Somos salvos Graças a fé Justificados pela fé E é precisamente A fé que falta aos discípulos Aos fariseus E aos mestres da lei Que esta mulher Tem de sobra E alcança a cura De nosso Senhor Jesus Cristo A cura é precisamente Aquilo que ele veio Trazer Por meio de suas chagas Nós fomos curados Peçamos pela intercessão Da mãe piedade Esta confiança profunda No amor salvador De nosso Senhor Jesus Cristo O toquemos Deixemos que ele se envolva Com nossas paixões E que estanque Nossas hemorragias Por meio de sua graça Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Arcebispo, todo o clero, nossas famílias e as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No terceiro mistério Machucaram o rei Com espinhos coroaram o Senhor Meditamos Mateus 15, versículos 21 a 28 Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia Uma mulher cananeia vinda daquela região pôs-se a gritar Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio Ele não lhe respondeu palavra alguma Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram Manda embora essa mulher Pois ela está gritando atrás de nós Ele retomou Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel A mulher, no entanto, veio prostrar-se diante dele Implorando, Senhor, socorre-me Ele lhes disse Não fica bom tirar o pão dos filhos Para jogá-los aos cachorrinhos Ela insistiu É verdade, Senhor Mas os cachorrinhos também comem as migalhas Que caem da mesa dos donos Diante disso, Jesus respondeu Mulher, grande é a tua fé Como queres Te seja feito E a partir daquela hora A filha ficou curada Esta mulher Rouba o coração de nosso Senhor Jesus Cristo A cena é tecida Com uma dramaticidade Que nos faz quase que tocar a agonia Desta mulher Que pede por sua filha Precisamente neste lugar Das suas angústias E dos seus anseios Cristo transborda a medida Do seu amor e da sua graça Mostrando-se sincero e sensível Aberto Às dores de uma mãe Esta é a nossa confiança O Cristo Em sendo o filho de Deus Pai Nos ama Com rachamim Com compaixão Com esplachina Grego, hebraico Palavras que podem ser usadas Para traduzir O útero da mulher Precisamente Nas dores da mãe Abre o útero divino De um Deus Que em sendo Pai Nos ama Com amor de mãe Ele é Pai dos órfãos E das viúvas Protetor Confiemos Nostras angústias São precisamente A matéria No qual Deus Revela a sua graça E exalta esta mulher Dizendo Grande é a sua fé Tenhamos nós Como inspiração Busquemos De todo o coração Receber esta coroa A coroa Da fé Que o Senhor Deus Tem preparado Para aqueles que Perseverarem Diante das dificuldades Deste mundo Pai nosso que estás Nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós Oh meu bom Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre, o Papa Nosso Arcebispo, todo o clero Nossas famílias e as famílias do mundo inteiro E dai-nos a saúde e a paz Amém No quarto mistério O caminho da cruz Percorria passo a passo Meu Jesus Contemplamos Lucras 23, versículos 26 a 30 Enquanto levavam Jesus, agarravam um certo simão de sirene Que voltava do campo e puseram-lhe a cruz aos ombros Para que carregassem atrás de Jesus Seguia uma grande multidão do povo Bem como de mulheres que batiam no peito E choravam por ele Jesus porém voltou-se para elas e disse Mulheres de Jerusalém Não choreis por mim Não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos Porque dias virão em que se dirá bem-aventuradas as estéreis Ou os ventres que nunca deram a luz E os seios que nunca amamentaram Então começarão a pedir as montanhas cair sobre nós E as colinas escondei-nos Se de fato fazem isso ao lenho verde Que não acontecerá ao seco Esta profecia de Jesus É uma atroz descrição Das dificuldades da maternidade em todos os tempos Todas as mães desde o princípio Experimentam a maior de todas as dores Tendo dado à luz estes filhos Parte da sua carne Terão que ao longo de toda a vida Por suas preocupações, suor e lágrimas Dará a luz espiritualmente a estes filhos Jesus assim profetiza Os tempos em que as mulheres se considerariam felizes Por não dar à luz Encontremos neste mistério as dores da maternidade Compreendamos no ser mãe Nesta doação Que não tem nada de romântico Boa parte das vezes Nesta exigência de obediência diária Neste amor que antes de tudo o sacrifício Uma atualização da cruz do Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro e dá-nos a saúde e a paz. Amém. No quinto mistério, na paixão do Senhor, no Calvário deu a vida por amor. Meditamos João 19, versículos 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mulher, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Uma das consequências do pecado original, segundo nos faz perceber o relato simbólico do livro do Gênesis, o Senhor diz à mulher, aquilo que certamente vai ser atualizado em linguagem psicanalítica, o teu desejo te impele ao homem e o homem te dominará. Vemos na cruz de Jesus, um homem, um madeiro, que associa a si um amor que não domina, que não aprisiona. Um amor que inclusive é capaz de nos colocar naquele lugar onde a contradição e o paradoxo não nos permitem arredar o pé. Mulheres, Maria Madalena, de quem havia sido expulso sete demônios, a mãe de Jesus. Mulheres, nesta nova igreja que nasce, lá onde os discípulos encontraram escândalos e foram escândalos, porque essa certamente uma parte importante da hierarquia são os padres, os bispos, et caterva, não é à toa, não é? Ao longo de toda a história, nós os padres e os bispos debandamos nos momentos em que damos, temos que dar testemunho da fé. A igreja certamente desde o princípio é sustentada pela sinceridade, pela coragem e pela perseverança das mulheres. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Arcebispo Todo-Clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais os obrigar, os saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Évora, a vós, aspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estenda nessa hora a sua mão sobre este copo de água em sua casa. Suplicamos juntos as bênçãos de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, que ela, esposa do Divino e Santo Espírito, passa a chegar em sua casa. Suas mãos são, nesta hora, um instrumento das graças dos céus. A bênção sobre esta água, que ela te alcance alívio, consolo, proteção, cura. É o que suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebamos a Mãe Padroeira, nosso refúgio, a bênção de que necessitamos. Dá-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Dá-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Obrigado pela sua presença conosco, pelas suas orações que certamente fazem enxergar graças a lugares que você nem sequer imagina. Juntos, somos mais fortes. Nossa gratidão profunda à família dos devotos da Mãe Piedade. No início de mais um mês, já atingimos 22%. 22% da nossa meta não é 100%. Precisamos da sua ajuda, do seu compromisso, para continuar fazendo o amor de Nossa Senhora da Piedade chegar a tantos corações, nesta hora, como em outras. O convite, próximos de um fim de semana, venha estar conosco. Aqui é um lugar de pausas restauradoras, em que a beleza, o colo de Mãe de Nossa Senhora da Piedade nos devolve a nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Piedade e de São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna e de impaz. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.